Muito bem, pessoal, vamos estar, então, aqui, continuando as nossas animações. Vou fazer um efeito naquele texto ali, né, de máscara, como se estivesse passando um objeto sobre ele. O que eu vou fazer com esse texto? A primeira coisa, eu vou converter ele num símbolo Movie Clip. Então, vou dar um nome pra ele e vou entrar dentro do símbolo. Aqui dentro do símbolo, eu vou organizar as layers. Essa aqui que contém o texto vai ser a Layer Mask, depois eu vou criar uma Layer Anima e também vai ter uma Layer Fundo. A Layer Fundo vai ser a última, né, de baixo pra cima e a Layer Mask vai ficar em cima da animação. Então, o meu fundo, na realidade, vai ser igual a máscara. Vou pedir um Ctrl-C pra aquele objeto, lá na Layer Fundo, Ctrl-Shift, V, pra colar no mesmo local. Ok? Então, ali, eu já estou com o meu objeto posicionado. Ali na Layer Anima, eu vou desenhar um retângulo. Esse retângulo é o que vai passar pelo objeto, né? Então, eu vou dar uma inclinada nele, não precisa também ser tão grande, se ele só vai passar pelo texto. Pode ser um pouco menor, ok? Então, pra ficar uma coisa mais interessante, o cor de preenchimento, eu vou pedir pra ele um Gradiente. Aqui, vocês podem escolher Gradiente Linear ou Radial. Depois dá pra testar pra ver qual é o que fica melhor. Muito bem. Já deixei tudo pronto. A Layer Anima, eu vou pedir o Create Motion Twin. Ele vai converter meu objeto. Vou estender um pouco mais. Vou trazer as outras duas Layers junto. E o objeto que está animando, quando chegar lá no final, ele vai ter passado pelo texto, né? Então, vai acontecer este efeito. A Layer Mask quer que contém o texto, então, eu vou pedir a propriedade Mask pra ela. Ctrl-Enter. Tá ali o meu efeito passando no texto, ok? Então, vai aí uma boa dica, né? Pra a gente estar criando essa animação. Também poderia ter feito outras animações, mas aqui eu achei melhor fazer só um efeito ali, passando pelo texto. O que eu posso estar mexendo aqui? Depois que ele passou, em vez de ele voltar lá e repetir, o texto pode permanecer um pouco, né? Sem nenhum efeito. Então, digamos, vou estender ele lá, pressionando o F5 no teclado. Vou estender ele um pouco até ali. Ctrl-Enter. O efeito passou, o texto permanece sem nenhuma alteração e volta a passar novamente, ok? Só essa uma pequena dica que a gente está implementando aqui nesse textinho. Boa sorte!